mas a estrela do nosso negócio está aqui, que é o sistema IES é um sistema de rejuvenescimento sistema de aprimoramento da juventude onde o que é importante não adianta eu só pensar no meu lado externo, só de fora para dentro, mas tem que ser de dentro para fora, que é o que vai fortalecer o meu organismo as duas coisas juntas então eu vou passar rapidamente gente, para vocês verem como é um negócio bilionário vocês podem ver os números aqui cuidados com a pele e maquiagem um mercado que move bilhões de dólares então começo aqui no canto esquerdo no meu canto esquerdo um gel dental que contém hidroxapatita que é o mineral que compõe os nossos dentes e assim ele tem inúmeros benefícios e eu, como por causa da quimioterapia, eu fiquei com muita sensibilidade muita mesmo então ele não contém flúor foi o único creme dental que conseguiu resolver o meu problema de sensibilidade aqui nós temos a maquiagem que é essa que eu estou usando é maravilhosa e um spray o que ela tem de especial? ela trata a pele enquanto você está usando essa linha aqui que é a Luminesce começou com essa a Genesse começou com essa linha porque ela tem alta tecnologia desenvolvimento de nanotecnologia em célula tronco humana adulta que são mais de 200 fatores de crescimento e a maquiagem tem a mesma tecnologia ou seja você está usando a maquiagem você está tratando a sua pele essa linha Luminesce ela faz o que? ela recupera porque ela foi criada justamente com a célula tronco para reparar os danos causados pelo tempo então você vai ver que ela atua em linhas de expressões profundas esse aqui essa caixinha é um micro creme um botox instantâneo tem o efeito cinderela ele dura apenas de 6 a 8 horas mas ele age em apenas 2 minutos é incrível você coloca para uma festa que agora a gente não está podendo muito mas aquele momento por exemplo que a gente está aqui em videoconferência ele imediatamente ele tira as rugas essa linha toda que está aqui é a linha Spa Botânico é uma linha exclusiva do Brasil com produtos naturais e uma coisa fantástica que eu amo na Juneste que nenhum dos produtos contém parabeno petróleo não faz testes em animais e essa linha é toda natural é uma linha completamente ecológica vegana porque a gente vê que esse mercado está crescendo muito e os produtos são sensacionais então nós temos aqui a linha para o rosto para o corpo que é o creme com ácido hialurônico o shampoo hidratante o levin a máscara que eu acabei de usar no meu cabelo está maravilhoso sabonete e aqui no cantinho nós temos duas coisas que eu uso muito e eu sou apaixonada que é uma bruma de beleza que é um spray de hidratação mesmo que você coloca no rosto no cabelo você sabe que hoje o álcool a gente passa não dá para passar no rosto porque estraga e nem mesmo no cabelo então ele vai hidratar e ele é bactericida e o creme de mão quem mulheres aí homens que já usaram creme de mão a maioria dos cremes de mão a maioria eles apenas amaciam a pele tá eles não hidratam profundamente esse além de ser bactericida ele realmente hidrata faça o teste e vocês vão ver aqui é uma foto do meu antes e depois aqui meu cabelo já estava tinha dois meses não, aqui já tinha três meses desculpa que eu estava usando os produtos porque foi recém que eu entrei na Junesse eu ainda não estava usando a linha Luminesse para vocês verem e essa já é um ano depois mas em dois meses e meio eu já vi uma diferença incrível tem até fotos mas eu não coloquei aqui essa menina é a Tânia para vocês verem o nível de melasma que ela tinha e olha a pele dela com o tratamento da linha Luminesse essa aqui é minha irmã tá pode olhar eu usei o o Edilis que é o micro creme olha uma pálpebra e a outra a diferença que ficou essa é a nossa famosa Dada uma senhora da nossa equipe e ela tem 70 anos tá ela ela usa no rosto obviamente toda a linha só que ela topou o desafio de fazer passar sete meses em uma única mão aliás hoje ela ainda continua fazendo isso que é para ela mostrar o resultado olha a diferença incrível o Restore aqui está um dos nossos o Bernardo que é da nossa equipe dois dias de uso e da Laís olha a diferença ele clareia mas ele não é um clareador é porque ele devolve a cor natural dos seus dentes essa é uma linha que eu amo tá eu sou apaixonada por nutrição né foi isso que me ajudou muito a eu passar pelo segundo câncer de forma muito mais tranquila porque o meu organismo estava muito forte então aqui nós temos um energético eu não sei quem é que gosta de energético eu adoro eu não como porcaria eu sou muito disciplinada mas eu adoro energético só que eu também não posso tomar os energéticos comuns e aí eu descobri com esse aqui que esse eu podia que além de ele ter realmente vitaminas ele tem um baixo teor de taurina que não causa aquelas palpitações e não tem açúcar é adoçado com a própria fruta e açúcar natural em três sabores maravilhosos essa é uma linha totalmente incrível eu sou contra a dietas malucas quem me seguir no instagram vai ver que é real eu sou contra eu sou contra eu sou a favor de uma boa alimentação e de reeducação alimentar tá nada que se faz de imediato querendo o resultado imediato tem bons resultados meu marido usou isso aqui é um programa completo de controle de peso é uma reeducação alimentar com exercício físico onde você não substitui alimentação você complementa só que você complementa com nutrientes isso é que é importante então você pode emagrecer você pode ganhar massa você pode inclusive fazer um detox no seu corpo é fantástico esse roxinho aqui é um suplemento à base de antioxidante que eu sou apaixonada porque ainda mais o resveratrol é um antioxidante poderosíssimo e mais do que nunca a gente precisa dele o vida céu é outro que eu não fico sem eu tinha muito cansaço por conta da menopausa hoje porque eu tô na menopausa por causa da químio a concentração e memória tava me causando muita dificuldade e isso aqui ele me dá como pré-treino ele funciona maravilhosamente bem mas principalmente no foco e na concentração melhorou muito principalmente o cansaço mental eu não sei quem gosta de cappuccino eu adoro adoro café e aí quando você toma um cappuccino que é saudável que tem fitosteróis que tá cuidando do seu coração diminuindo o colesterol é incrível sem açúcar ainda essa é a linha que eu comecei usando que foram os naras que foi o que salvaram realmente a linha que salvou os meus cabelos eu comecei usando nara chocolate e as cápsulas de herneios que são cápsulas cápsulas de colágeno tanto os colágenos hidrolisados que são e são bebidas com com desculpa com meu Deus fugiu a palavra bom meu Deus fugiu os naras complexo vitamínico nossa falhou perdão então esse rosinha aqui que às vezes muitas pessoas já conhecem é o naras para articulações cabelos e unhas ele traz um resultado realmente maravilhoso e ele tem também agora um novo sabor que é esse é tangerina e esse é massa verde esse amarelinho esse laranjadinho aqui esse de chocolate e esse amarelinho é de abacaxi abacaxi com hortelã eu amo os três então assim você está cuidando da sua pele ingerindo vitaminas que todos nós precisamos repor colagem principalmente depois de 30 anos todos nós e uma bebida deliciosa aqui nós temos o imune eu sei se você já conhece o pink limonade né na verdade é uma é totalmente natural com vitaminas com glutamina que é importante para a nossa imunidade com gengibre com limão uma bebida para fortalecer para ajudar a fortalecer o sistema imunológico aqui os meus cabelos como eram antes aqui não dá aqui ele está curto mas ele estava muito ralo mesmo e olha que destruído que ele estava tá e aqui foram quatro meses depois eu já estava com esse cabelão aí vocês podem olhar esse aqui é meu marido olha o tamanho da circunferência e olha a textura do cabelo quando ele começou a usar agora ele está começou a usar olha como já começou a diminuir olha a textura do cabelo e a própria pele dele olha que diferença que já fez aqui é o Nara chocolate né principalmente para para celulite é maravilhoso fortalece a pele melhora muito a textura da pele a firmeza o Nara tanto para a unha para as articulações é incrível aqui é uma menina que fez uma menina da nossa equipe que fez o projeto Zen e o Gustavo olha a diferença de um projeto Zen bem feito a Junesse trouxe também os olhos essenciais em cinco blends maravilhosos e um lançamento que eles fizeram que eu não tinha botado fé mas eu hoje sou apaixonada que é justamente perfumes com óleos essenciais é incrível e agora nós temos que até está aqui comigo aqui do lado aqui ó são os Nevo Splash eu acabei de tomar o outro amarelinho é o Nevo o Bialert ele tem cafeína tem várias vitaminas e ácido pantotênico o que ele faz ele dá um up no nosso dia quando a gente precisa de energia ainda mais agora que a gente está trabalhando muito muito forte em casa e o Nevo Green que é um complexo de novo de antioxidantes que ajuda a combater o envelhecimento das células sabores deliciosos e o que eu tomei há pouco que é o Nevo Maracujá que ele é um blend e o que ele tem de importante? Triptofano gente triptofano baixa a ansiedade e ajuda a gente a dormir melhor então assim a Junesse não tem nenhuma intenção de curar tratar ou prevenir mas sabendo que tudo que nós colocamos que seja mais natural e suplementando a nossa saúde nós vamos viver mais com mais saúde e vamos ficar mais bonitos